Essa é uma baixaria clássica do Dino Sete Cordas também, né? Ele faz o acorde de Lá Sete e ele sai em sextinas, ele faz Sol, Lá, Si, depois Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi. Ou seja, ele sai de uma nota do acorde e chega até outra também nota do acorde. Isso tudo pensando em sextina em nota alvo, olha só. Depois ele repete a mesma ideia, uma oitava baixa. E repousa no Ré menor. Muito interessante, né? Essa baixaria.